Mais uma noite sem te ver Meu coração já tá tremendo Cada segundo é um infernal Sem você não tem o humor Tanto que choramos Tanto que brigamos És o meu plano És o meu plano Então vê se volta já pra casa Sem você aqui eu não sou nada Então vê se volta já pra casa Sem você aqui meu mundo acaba Brigo sempre, mas sem ti eu não vivo Rabo janto às vezes sem juízo Por ter sua louca Brigo sempre, mas sem ti eu não vivo Rabo janto às vezes sem juízo Por ter sua louca E os meus segredos Estou contigo, estão cobertos E a minha vida do teu lado tem mais sentido Por tanto que choramos Tanto que brigamos És o meu plano És o meu plano Brigo sempre, mas sem ti eu não vivo Rabo janto às vezes sem juízo Por ter sua louca Brigo sempre, mas sem ti eu não vivo Rabo janto às vezes sem juízo Por ter sua louca 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 Por ter ser louca Brigo sempre, mas sem ti eu não vivo Fago janta às vezes sem juízo Por ter ser louca Por ter ser louca